Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tomilho Almeida na Roça Mais um vídeo pra vocês pessoal, peço que deixem o like, se inscrevam se não for inscrito Ativem o sininho das notificações e cliquem na opção todas pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal Ó pessoal, pra quem tava com saudade das nossas ovelhas, ó pessoal, cristal de filó tá ali dentro, ó Ó pra cristal como é que tá Elas não estão prenhas, pessoal Era um engano nosso E quem vendeu, né Matheus? Porque a pessoa que vendeu a gente, disse que as ovelhas estavam prenhas Mas não estão, porque já passou um período, já tem, né? É Oito meses que a gente comprou e elas não deu cria Então pessoal, essa cria aí vai demorar um pouco, viu? É Ó como tão lindas pessoal, ó Ó, ó de lá também Ó lá, filó e cristal aqui, ó E aí a gente limpou aqui Foi, ó O lugarzinho que elas dormem Agora a gente vai mostrar a quantidade de adubo que a gente tirou daí, né? É De esterco produzido por elas Bastante, viu, Gabriel? Foi Bora lá, Matheus, mostrar Aqui pessoal, a gente colocou aqui atrás pra ir juntando, ó Já tem bastante E aí a gente vai tá levando pra adubar o aipim Ó Já tô querendo isso aí, ó E esses animais pessoal, produz muito adubo Pra vocês que querem fazer uma criação aí, galera, ó Comprando alguns animais desse Colocando serragem pessoal No lugar de elas dormirem Aumenta ainda mais a quantidade de adubo Produz muito, galera Nunca vi um bicho pra produzir tanto adubo assim Agora pessoal, a gente vai levar ela ali pra baixo Por enquanto que a gente não fez uma cercava assim pra soltar elas Então a gente tá cuidando delas na corda Bora lá, pessoal Galera, quando a gente comprou essas ovelhas Tava um patinho de pena, pessoal Maguinha, coitada Era mal cuidada Mas agora ela tá bem melhor Como vocês tão vendo aí Tem bastante capim, né, Matheus? É, pra ela Aí pessoal, a gente dá capim Das manaíba De aipim E vocês viram a gente fazendo vídeo aí Trazendo pra cá, pessoal Hoje pessoal, isso aqui eu nunca vi, não Tá temosa Cristal, cristal Vai embora Filó tá com a fome Que tá demais Aqui pessoal Tem bastante capim Ela tá em cima da barriga Aí quando a gente tira ela É pra botar no morão Que é no caso a casa dela Ela tá com barriga cheia, pessoal Vou tirar aqui Essa linha Porque jerema É boa, ó Pra queimar Eu tô precisando de uma Uma linha Pra queimar Aí, ó Isso aqui é bom que dura Essa aqui é a tirada Aí, ó pessoal Vai dar jerema Pra quem não conhece Quer dizer, muitas pessoas Que não conhecem não, né Olha lá, Matheus Mostra aquele pezinho lá Depois ele cresce Fica bem grande Aqui, ó Pessoal Como é Pra vocês que não sabem Como é o pé de jerema Cheio de espinho, ó pessoal Tem que ter cuidado Pra não esprepar a mão Tem muito espinho, né Muito espinho Aí a gente vai limpando Pra ter onde apoiar a mão Pra cortar, né É E se for tirar essa parte mais grossa Ele não tá totalmente seco, não Mas aí Eu boto no sol, né É Termina de secar Aproveitar Economizar, meu povo O gás tá muito caro É Então a gente tem que intercalar, né Cozinhar na lenha Cozinhar no gás Feijão Eu sempre cozinho Com fogão a lenha E é isso aí Bora, galerinha Acompanha Que esse daí é o nosso dia a dia na roça Nossa rotina, pessoal Deixa bastante like aí, minha gente Pra nos ajudar Por favor Visualize o nosso vídeo até o final Quem puder assistir, né Os anúncios Por gentileza, assistam Antes de vocês visualizarem o vídeo Já deixa o seu joinha Clica lá, pessoal No joinha, ó E deixa lá pra gente Pra nos ajudar E é isso aí, meu povo Agradeço a todos vocês Que têm nos ajudado Que têm compartilhado E suas redes sociais Né Que têm visualizado Nossos vídeos Deus continue abençoando Cada um de vocês Pra vocês que estão chegando Novo aí no canal Sejam muito bem-vindos Né Que Deus continue abençoando Cada um de vocês Nos ajuda aí Né Pra aumentar As nossas visualizações Dá muito like É Isso aí, né Até Gabriel Aqui, meu povo Aqui tem um pedacinho Vou ver se eu tiro Esses pedacos Por quê? Né Né De jeremias é boa Né De jeremias é boa Vavó não pôr de vinho Se o Vavó tivesse aqui Era melhor, né É Isso aí ajudava Vai lá, Gabriel Por ali Não, mãe Ali tem um pau Não sei se você Vou lá dar uma olhada Deixa eu só terminar De tirar isso aqui Isso aqui é bom, ó Porque a gente vai Colocando uma lenha fina Aí bota assim Uma lenha mais grossa E aí o fogo Dura mais, né É Que a gente chama aqui De durador, né, mãe É A gente diz que é durador Porque dura mais, né É Era pra ter vindo de bota, né É E com a luva, né, mãe É, era e com a luva Com a luva Por causa dos espinhos É, por causa dos espinhos Pra não furar, não Esse aqui tá seco É Muito boa Boa toda, pessoal Esse aqui tá ótimo Aí, ó Seca no instante A gente tira É Aí, ó Pega aí, Gabriel Pra botar lá Ó, levando ali Aqui, viu, senhor Sequinha, sequinha Que já dá pra cozinhar Aí dá Vamos, Gabriel Leva esse aqui seco Que eu vou fazer Arrumar aqui Essa ruma aqui Esse moio Dá pra pegar, né Peraí Deixa eu levar Bora Bora Pode ir Bora lá, meu povo Que eu vou ver Se eu encontro mais Aqui na frente E a nossa rotina É essa, gente É simples Né? Mas eu gosto Eu gosto Eu me sinto bem Naquele que eu faço O João Ó, pra que que é lama Ih Ó, pra que minha gente Que é lama Eu tenho que passar Pra um fim Ah Atolou Ó o cansação aí, ó Uhum Aqui, ó, pessoal Cansação E agora pra eu passar Nessa lama Uma água gelada, mãe Bora Se é galo em cima A gente lava o nosso pé Um pé de limão ali Que se é seco Aí eu vou tirar um galho Que tá seco Tirou o capote Pra botar aqui Fica melhor É Acho que eu também não sei disso Tá cheio de espinho Mas o teu capote É de manga comprida Vai Sim, amor Aqui também é um pedaço Bora Olha que lugar lindo, gente As riquezas aqui, ó Da roça A paz A tranquilidade Aí, ó Bora lá Vou aproveitar, pessoal E tirar Aqui, ó Tem uns galhos de limão Bom Pra levar Aí, ó Sequinho É Tô jogando e tô pegando Viu, Biel? Uhum Eu vou botando uma ruma Aqui tá bom É Tudo sequinho Vai arrumando aí Aqui tá bom Um machado aqui seria ideal É Não vai nem Tem que cortar mais É, vamos um machado Essa aqui é essa aqui cortada Isso aqui é bom, ó Pra acender o fogo É Mas eu não vou levar, não Porque senão, né? Não dá É Você vai levar na moto, né, Mati? Uhum Então, não Essa moto da gente é É melhor do que qualquer carroça Ô moto que leva coisa Nunca vi uma abençoada daquela Já tem muita lenha Isso Aqui, ó Clarinha, terminamos de tirar as lenhas Agora nós estamos indo pra casa Antes de encerrar o vídeo Eu vou mandar um abraço Com os amigos da gente Moisés Que mora aqui próximo a gente Um abraço pra você, meu amigo Sinta-se abraçado Pela família Almeida na roça E Manuel Peixoto De Guarulhos, São Paulo Um abraço pra você também, meu amigo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente